Felipe iniciaria o conserto do seu Nintendo O problema desse aparelho é que não faz a leitura dos cartuchos Então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo Primeira etapa da desmontagem Já volto com o próximo vídeo Blindagem removida Aparelho completamente desmontado Tem um pouco de poeira na parte interna Então farei uma limpeza de todas as peças E já retorno com o próximo vídeo Aparelho completamente limpo Ficou impecável E agora farei as manutenções da parte eletrônica Farei a manutenção da placa Repare que nessa parte possui muita oxidação Todos os pontos de solda estão bem feios Esse lado está muito bonito Eu farei as manutenções e já volto com o próximo vídeo Capacitores substituídos Então todos os capacitores da parte interna do módulo Foram substituídos por novos Os capacitores da placa são novos Agora eu vou colocar o capacitor principal Todos os capacitores foram instalados Resultado foi excelente Slote restaurado Todos os terminais foram limpos e alinhados Ficou perfeito Olha que diferença Muito bonito Então agora vou montar o aparelho Mais uma etapa E olha que diferença Como o aparelho ficou bonito Aquela parte que estava oxidada Agora está com as soldas brilhando Todos os parafusos da parte interna Em seus devidos lugares E agora vou colocar a blindagem Última etapa da montagem Todos os parafusos estão em seus devidos lugares Resultado ficou muito bom Funcionamento na gaveta perfeito Não está rangendo Excelente Então agora vou fechar E iniciar os testes de funcionamento O equipamento está pronto E agora farei os testes de funcionamento Vou iniciar com o cartucho original Start Um jogador Um jogador O controle funcionando perfeitamente O controle funcionando perfeitamente Imagens são perfeitos Excelente Excelente Tecla reset Tecla reset Funcionando perfeitamente Agora farei o teste Com outro cartucho E agora farei os testes de funcionamento E agora farei os testes de funcionamento E agora farei os testes de funcionamento Talvez Associação O controle funcionando Um jogador Um jogador E agora farei os testes de funcionamento Jogador Ele O que é isso? O que é isso? É isso aí, funcionamento ficou perfeito Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais O que é isso?